Música Fala minha galera linda, Josimar lá na área com mais um bastidor sensacional da Rádio Olha Conexão Musical e hoje eu estou aqui diretamente do espaço da beleza negra na área de monção festaço de tradição para a galera, 14 anos, eu vim aqui juntamente com a família da Conexão Musical fazer essa cobertura sensacional para vocês que acompanham o nosso trabalho no YouTube, no Facebook, no Instagram em todas as redes sociais, chegamos agora, já já tem a montagem da Conexão Musical, vou estar registrando tudo também, daqui a pouco tem a Air FM que vai chegar também para fazer esse clima para a galera e o espaço aqui, sensacional mano, sensacional demais, dá uma panorâmica aqui para vocês se ligarem e como é o espaço aí da beleza negra festaço, 14 anos, e esse encontro aí que a galera está pedindo há muito tempo a Air FM, Conexão Musical, inclusive a Massa Regra de São Luís pede muito esse encontro eu espero que depois dessa festa aqui, os proprietários tanto da Conexão Musical quanto da Air FM se entendam e façam esse encontro lá em São Luís porque merece a ilha Jamaica Brasileira, São Luís do Maranhão merece um encontro desse, muita pedra, viu? eu duvido um DJ no Brasil, um DJ no Brasil tiver o menor, mais bonito do que o meu, eu duvido por aqui já ele, o Show do Berg, dando um grau aí de bike, o Grande Lobo, está na área também Rubinho Pedra, essa galera que vai comandar aí, e aí Show, como é que é a parada hoje, meu irmão? filé, meu irmão, estamos aqui já procurando leão de bicicleta, é o jeito de bike, e aí Lobo, vai ser o clima hoje para a galera, showzato, né? para cima, para cima, uma noite para você jamais esquecer, muita pedra, exclusividade na sequência daqui a pouquinho de ambas as partes, não, não, eu sou é Lobo, eu não sou leão show, 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 e aí, e aí turbinado? como é que vai ser o clima hoje aí, meu irmão? tudo preparado, já já a gente desce na radiola para fazer o clima para a galera é uma festa que o regueiro pede muito, o regueiro de todo o Brasil, a galera que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, e especialmente a gente tem que focar também em São Luís, que a galera pede muito esse encontro lá na ilha, a área FM Conexão Musical, e vai rolar aqui na Beleza Negra essa festa vai rolar porque o grande é o majom que está promovendo, viu? o grande é o majom, tem que tirar o chapéu para esse cara que conseguiu trazer essas duas estruturas para tocarem juntas, a Conexão Musical e a área FM, um festejo tradicional e a gente está fazendo a festa, e aí turbinado? essa festa aí que promete, né Josmar, essa festa que a gente está fazendo focada ao regueiro você que quer curtir pedra, venha curtir essa festa hoje, na festa da Beleza Negra que vai ser um verdadeiro show de pedras, eu tenho certeza que vai rolar muita novidade muitos lançamentos, e uma festa, Josmar, que é focada somente para o regueiro, viu? você que está pensando que vai rolar aquelas enfunfinhas, vai rolar, aquela brincadeira tem que rolar, sempre tem vai, não vai, chove, não molha, mas vai ser uma festa saudável sem, sem bate-boca, sem bacharia, daquele clima que o regueiro gosta espaço massa, meu irmão, aqui cabe gente, cabe povo tem mais de 400 caixas de cerveja, já, já gelando para a galera aí, que vai chegar junto e vai ser demais, viu, o espaço da Beleza Negra dá até para fazer ciclismo aí, olha Berg com a camisa da segunda divisão dele ali, desfilando Fala minha galera, estou aqui na área da Beleza Negra, espaço show, registrando tudo para vocês esses bastidores massa, vem para cá Elmajom, que fica legal aqui eu estou com esse cara aqui, olha, com o grande Elmajom cara pedra, a gente tem trocado uma ideia massa durante todo esse período aí, de mídia, da festa e ele que está na organização deste grande evento aí, com grandes patrocinadores Elmajom, meu irmão, expectativa total, a gente chegou na cidade, a galera já recepcionando muito bem a equipe da Conexão Musical, já, já também, a galera da RFM está chegando aí e como é que vai ser essa festa aí, meu brother? Opa, boa tarde, Nação Regueira da Conexão Musical, todos os conectados e a turma da RFM VIP Lion, essa festa promete muito porém, nós temos aí um Deus que é maior do que tudo e tudo pode, tudo ele resolve O regueiro está preparado e eu acredito que Tony Pedra e Tonhão dois caras de grande sucesso do movimento reggae do Brasil vão fazer bonita uma festa, não para eles, não para mim mas para toda a Nação Regueira de Monção, de Zé Doca, Pindaré, de Bom Jardim o pessoal que vai descer aí de Cedral, vai descer de Pinheiro, vai descer de Mirizal, Miranda do Norte, Arari Vitória do Merim, Pindaré, Mirim, de todas as cidades da Baixada do, da Baixada Maranhense Vale do Pindaré, Alto Turi e também lá da região do Merim eu acredito que será uma festa recorde de público e você aí regueiro que está em casa, vem para cá para a Monção, para o Espaço Beleza Negra porque hoje vai ser show de pedras, uma de cada e essa festa aí promete ser lotação máxima a Monção é isso aí, é o Major, tu foi o cara que conseguiu reunir essas duas radiolas olha, a Conexão Musical tem 3 anos no mercado a RFM deve ter uns 18, 19, por aí já a RFM tem sua história maravilhosa, todo mundo sabe a Conexão Musical está iniciando uma trajetória agora mas também é uma das radiolas que, digamos que tem uma mídia mais forte em termos de internet a Conexão Musical, hoje a gente, por onde a gente passa sucesso total a galera acompanha nosso trabalho, Baixada Litoral, região do Munim Vale do Pindarém, todo Maranhão e Brasil e eu queria saber o seguinte de ti, cara como foi para tu conseguir reunir esses dois caras Pedão e Tony Pedra em uma só festa? foi muito difícil, porém eu sou parceiro do Tony Pedra das Antigas desde o tempo que ele passou por outros grupos musicais do movimento reggae eu já conheço ele há muito tempo porém, a gente está aí porém a gente conseguiu também com o Pedão porque eu já tenho uma amizade com o Pedão ao longo dos anos o Pedão já toca para mim aqui os quatro festejos de tradição aí da Beleza Negra então a gente unificou, uniu o último, o agradável e acabou dando essa parceria de sucesso só quem tem a ganhar nessa parceria porque lá em São Luís esse encontro não foi possível é o Regueiro do Maranhão e do Brasil e de Monção Regueiro da Baixada, né? e será palco, Monção será palco do maior show reggae de todos os tempos, hoje dia 23 de outubro aqui em Monção Espaço Beleza Negra, Estrada de Santa Rita te espero aqui Regueiro vai ser demais, cara foi um prazer conversar contigo você que é um cara pedra, a gente tem trocado uma ideia massa e eu não tenho dúvidas que a festa vai arrebentar além da festa arrebentar, a mídia em torno de toda essa festa que vai gerar para o próximo ano já vai ser gigantesca porque esse encontro todo mundo estava pedindo e tu foi o cara que conseguiu reunir essas duas radiolas porém, muito difícil porém, muito difícil mas na vontade de Deus tudo se torna fácil é verdade, 14 anos 14 anos de tradição Beleza Negra é isso aí, comemorando com a Conexão Musical e a RFM e é uma jona organização estamos juntos aquele abraço estamos juntos uma tela de seus irmãs mais uma exclusiva conexão musical conexão musical olha aí galera, na área aqui do clube do Espaço Beleza Negra é sensacional o clube, espaço massa espaço que vai caber as duas radiolas aí para fazer um show mesmo a Conexão Musical já está na área a gente acabou de chegar e o espaço aqui é show, viu show, 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 show o Espaço da Beleza Negra aqui na área de Santa Rita na estrada de Santa Rita, na verdade, moção vamos aí, viu a mídia está bombando na cidade a expectativa está total esse encontro que é inédito encontro de exclusividades e muitos lançamentos Massa Regueira está aí na expectativa toda a Massa Regueira de moção e demais cidades, localidades, vizinhas cidades adjacentes e muito mais vão descer para cá para curtir este show e aí é a mídia é a mídia é a mídia É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Cobertura total Josimarley, a marca da mídia. Segue aí no YouTube e no Facebook. Escreve lá no nosso canal no YouTube. Segue a nossa página. Acompanhe aí os bastidores. Sensacional, olha aí. E aí galera, Conexão Musical já na área. Turma da equipe de montagem da Líder já vai entrar em ação. Esse aí a gente enfrentou sufoco nessa semana, mas já estamos na área. Vamos fazer a festa da beleza negra para a galera aí. Por aqui já massa regueira, uma galera já está na área. A expectativa total, espaço massa, viu? Espaço sensacional. Espaço sensacional. Estamos aqui, vamos falar aqui com o parceiro que é regueira aí, meu irmão? E a festa hoje, vai arrebentar? A festa promete. Está comentada demais? Está comentada. É, região aqui. Mas a festa pegou o corpo por causa desse encontro, né? Conexão e área FM. A galera quer ver. E você, aposta em qual das duas? Qual das duas você sabe melhor nesse pega? O que você acha aí? Não faz, quase que nem o outro. Eu não faço nem ideia. Nem ideia, mas vai curtir só pedra. Vê curtir pedra. Tem muita pedra para rolar e se o creio que é regueira não vai ter o que regueira. Verdade. Na hora. Qual é o seu nome? Meu nome é... Me chamo senhor. Ah, beleza. Grande senhor. E aí? Estou aqui com o parceiro do Vendê. Senhor da companhia do Sonsiclone. Ah, a companhia do Sonsiclone. Já vi falar muito dessa radiola. Já vi falar muito dela. Grande radiola. E aí, meu irmão? Vai curtir a festa da beleza negra hoje? A expectativa está massa? Não, não. Vai. A expectativa é total para curtir essa sequência. A gente está boa. Bota o fé. É isso aí. A galera aí no clima da montagem, no clima da... A DC Radiola agora para fazer a montagem. E aí, Ronaldo? Na hora. Nosso amigo Valden... Como é o nome dele? Valdenilson. Valdenilson. Grande com potência. Não é mais. Agora parou. O rolho. Fipão. Vamos lá, galera. Começamos os trabalhos aqui. 12h30. Estamos na área. 12h30 do dia. Ai, minha filha é time grande. Aqui é só um treino. Aqui é só um treino. Fipão. 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 Come tudo. Come tudo, Leo. Come tudo. Come tudo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Fizão, meus olhos, menina. A festa da beleza negra. Dos mil... Papudinho, é? Papudinho. Aí galera, os bastidores para vocês da Festa da Beleza Negra. Olha ele aqui, olha ele aqui se escondendo. Não te esconde, ministração. Não te esquece, ministração. Tá na área. Tranquilo, festaço hoje aí, ó. Festa da Beleza Negra. Área FM e conexão musical. E aí, como vai ser esse clima aí, Tom de Pedra? Tenho certeza que vai ser uma festa linda de muitas pedras. Ministração, a galera da Área FM já está na área. Também a galera da Conexão Musical. E a festa promete de muitas músicas exclusivas. Porque do lado de lá e do lado daqui, sabe como é que é, né? E aí, Ben? É o Regueiro. Regueiro ganha com isso. Bebe, ministração. Bebe, ministração. Já está com medo de beber esse que está curado. Está curado. É, galera, os bastidores. Mais uma curadinha lá. Mais uma curadinha. Essa aqui é o futebol da Pernesquieta. Meu Deus que me livre. Olha onde vai rolar a festa da beleza negra aqui em Moção. Olha aqui, ó. Por aquele grande Fofofo. Ei, Fofofo. Sabem-se que o teu nome agora é Papudinho? Pode ter também, hein? Pode ter também? Pode. Está dando uma força? Tem uma mídia. Tem uma mídia. Tem uma mídia. Galera da Área FM na montagem ali já já também. Terminando a montagem da conexão. Dois paredão da conexão, viu? Dois paredão. Um de 14 e um de 12. E acho que é três paredão da Área FM. Três de 12. Vai arrebentar. Aqui vai ser show demais. Está demais. Festaço, 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 festaço. Beleza negra? Bastidores para vocês. Fica ligado aí que tem mais. Olha aí, galera, na montagem da Área FM. Vip Lion. Grande Magão Neres. E aí, Magão? Dá um salve aí. É o filho mais velho de pedão. Está de volta aí, ó. Galera aí na montagem da Área FM. Expectativa total aqui da turma aí já no clube. Já aguardando o teste das radiolas. Vai rolar já já o teste da conexão musical. Daqui a pouco também tem o teste da Área FM e Vip Lion. Grande Magão e sua galera, rapaz. Magão é o chefe da equipe de montagem. Olha, vocês conhecem? Quem não conhece essa autarquia do reggae aí? Jack Chan. Jack Chan. E aí, Jack? Beleza? Você que é o Marivaldo é o Jack Chan? Galera da Área FM aí. Só parceria. Só gente boa. Mostrar aqui o grande gladiador Mr. Sam. O Mr. Sam está nas ligações aqui. Grande Cibá, rapaz. E aí, Mr. Sam. Ao vivo aí, meu irmão. Como é que está? Gente boa demais. Parceria do Josimarley. E o cara que comanda a Área FM há mais de dez anos, né, Mr.? Treze. Treze. Olha, treze anos já de Mr. Sam na Área FM. Estamos aí. Estamos aí. Fazer uma festa bonita. Festão, Mr. Sam. O perigueiro com certeza é que vai ganhar com isso aí. Com certeza. Festaça. Área FM e conexão musical, rapaz. Mr. Sam nas ligações aqui. Já, já. E os testes para a galera. História é com ele. Grandes radiolas, grandes passagens. Em breve também vai estar com o Josimarley ao vivo lá no nosso podcast, viu galera. Em breve a gente estreia. Mr. Sam também é um dos convidados. Grande Mr. Sam. E aí, montagem da Área FM. Outra coisa não. Agora aparelho aqui tem demais, pai. Vamos lá. Expectativa total da galera para o teste. Expectativa também para a festa. E a gente registrando tudo aqui. Espaço da beleza negra. Sensacional. Muito massa. E aí, negão. E aí, negão. Nós, pai. Nós. Pedro Firmeiro, diretamente de São Luís. É doido. Eu curti a festa da beleza negra. E aí, seu. Como é que está a expectativa? Prazer. Expectativa ali em São Luís está... Está demais, né? Aí sim, mano. E aí? Vai ter uma caravana aí daqui a pouco. Arrebentar. E você vai fazer a cobertura aí desse show também, né? Vai bombar uma. Vai bombar. Estou achando que vai ficar pequeno. É verdade. Vai ficar pequeno mesmo. Essa festa foi em São Luís. Vai apaiar. Não sei nem aonde ia dar de fazer. Já sei show demais. Em breve, quem sabe, né? Está bem, mano. Agora há pouco eu registrei o Mr. Sam na ligação da RFM. O Liam Berg está aqui na ligação dali. E aí, show. Como é que está? Fala, meu irmão. Boa tarde, todo mundo. Daqui a pouquinho a gente se encontra aí no comando da Lina do Brasil. A Radial está preparadíssima. E toda... Um clima bem armadinho, né? O Leon está arrumando agora. E já estamos ajustados aí. A ligação... Ah, deixa eu levantar. O velho não dá, né? É. Falar de velho, eu lembrei de velho da lancha. E aí, estamos já nos ajustes. Daqui a pouquinho aí a qualidade. O Júlio vai fazer o teste. Com certeza. Aliás, é a gravação do teste. E daqui a pouquinho, todo mundo chegando junto aqui na festa da beleza negra. São 14 anos em tradição. Só falei, ah, tive... A oportunidade de tocar, né, Ben? Estrela do som número 2. Estrela do 8, Tatozinho. E agora com o comando da sequência infinita. Daqui a pouquinho, o bicho vai pegar. Muita pele. Show! É... Está bem? Tudo bem? É, Du. É... 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 Ok? É... Eu vou tocar com a sua perna ou a sua cara, Nyo. Isso aqui não é molequeagem não. Se liga aí, se liga aí, se liga aí Olha o povo, olha o povo, olha o povo Podemos ir pra cima aí Diz que essa música é muita pedra É doido Ele é a água, né? Ele é o chão, vai parou, né? Ele manda a brilha gostando do ar, vai adoecer Pois é Ataque que tolemos o outro, é o que gosta de esforrar em cima de ti Se liga aí, agora Ele é o que gosta de esforrar em cima de ti Ele é o que gosta de esforrar em cima de ti